Hoje a minha missão é como é que você cresce sabendo toda a teoria com uma mentalidade fraca. Não dá. Então hoje eu quero trabalhar com vocês a mentalidade. Alguns pontos que você precisa para poder ter sucesso em 60 dias já sabendo a carga teórica que você sabe. Posso levar para esse lado? Sim. Muito boa noite. Meu nome é Fabiano Barcelos, eu tenho 33 anos de idade, não sou médico. Eu trabalho hoje 86 horas semanais, saio de casa segunda-feira, 6 horas da manhã, e eu volto para casa quinta-feira, 11 horas da noite. Eu não faço a medicina e a cardiologia que eu sempre sonhei em fazer. Algumas coisas, alguns plantões que eu dou na minha vida é por dinheiro, porque fiz cardiologia e tenho que às vezes atender o parto, fazer uma sutura, atender a dor de barriga. Faço isso por dinheiro, não porque eu amo. E você acaba se acostumando com uma coisa dessa. Eu detesto meu plantão de quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite eu dou plantão numa UPA e eu optei por isso. Eu passei no concurso para trabalhar nos melhores hospitais de Rio de Janeiro e Samaritano, mas eu optei pela UPA porque paga melhor. Já que eu estou gostando do que eu estou fazendo, vamos ganhar bem. Afinal de contas a vida é só ganhar dinheiro. Então, eu odeio meu plantão de quarta e quando eu entro naquele corredor eu já quero ir embora. Como que se vive assim? O que o paciente tem de culpa se eu não estou feliz? Toda vez que eu entrava naquele corredor eu queria pensar no meu salário no dia 5, que era muito bom. Eu estou na melhor fase financeira da minha vida, comprei um apartamento no Rio de Janeiro, já que tem, tem um carro do ano, como um dos melhores restaurantes de viagem para onde eu quero. Meu final de semana sai do meu domingo até tarde, porque infelizmente domingo à noite é o pior momento da minha vida. É a hora que eu faço a minha mala para sair de casa às 5, às 6 horas da manhã e só voltar para casa quinta-feira às 11 horas da noite. Eu durmo três noites longe da minha esposa, eu já sou casado, ainda não tenho filho, mas quero ter um dia. E durmo três noites em Macabura de hospital. Tem um colega meu do meu lado, no plantão de terça-noite, que virou para mim e falou assim, vai se acostumando, estou aqui há 20 anos. Essa é a minha vida, mas todo mundo bate nas minhas costas e me fala, cara, você é doutor, parabéns. Nunca ninguém perguntou se eu estava feliz, todo mundo sabe dar parabéns, afinal de contas eu sou médico e cardiologista. Cardiologista, para quem não sabe, é semideus na medicina. Esse é o Fabiano de 2013, o Fabiano que foi apresentado para o mercado, onde quando ele apresentou, foi apresentado para mim, cadê o Rafa? Rafa Borges está aí, meu patrocinador? Levanta, Rafa. Obrigado, irmão. Tchau, cara. Para, Rafa! Obrigado. Quando esse cara foi amigo meu de longa data, quando esse cara foi na minha casa, por que eu virei para ele e falei, Rafa, contei toda essa minha tristeza de vida e virei para ele e falei, eu ganho, eu não tenho, eu ganho, eu ganho, eu só tenho sete amigos, gente, um deles era o Rafa. Então, quando a pessoa, a galera me mostrava aquele binário, aquele tipo de negócio de boneco balado, boneco macaco, eu não tinha amigo suficiente para fazer aquele binário. Eu não gostava muito de me relacionar, não sou bom nisso, até hoje eu não sou muito bom nisso. Eu sou do cara que quando o elevador está aberto, eu já ia, eu aperto o botão para ninguém entrar. Eu odeio o vendedor, eu odeio o vendedor. Mas não é no bode, eu odeio. O cara chato que está tentando empurrar coisa para mim, para se dar bem, tudo isso eu já lhe me falo do carro. Só que ele fez a seguinte pergunta que acabou com todo o meu diálogo. Para você que está sentado e se vê nessa posição, talvez o teu problema não seja o tempo como o meu era, mas sim o dinheiro. Qual a perspectiva que você tem de ter tempo e dinheiro nos próximos cinco anos fazendo exatamente o que você faz? Essa foi o pergunto do Rafa. Quando você falava tempo naquela época para mim, era como uma faca. Eu entrei sem saber como fazer, uma das características que eu sempre tive, ser humilde para aprender novas habilidades, que quem já sabe. E outra, saber sair da zona de conforto independente se eu gosto ou não. Eu acabei de falar para vocês, a minha característica, a minha essência ainda é ser tido e fechado. Só que eu aprendi a sair da zona de conforto para realizar meus sonhos. Mas eu volto para ela. Você não precisa mudar a tua essência, amigo. Você não precisa mudar a tua essência. Primeiro ponto que eu quero trabalhar em vocês... Vou estourar esse tempo hoje. Primeiro ponto que eu quero... Que eu quero trabalhar em vocês é a mentalidade e aumentar a crença em vocês. Eu estou falando das carreiras mais respeitadas do planeta e de uma especialidade, uma das mais respeitadas também. Eu quero provar para vocês que o que vocês têm na mão é muito melhor. Não em termos de carreira, que eu sou muito orgulhoso de ser médico. E hoje eu sou muito orgulhoso da cardiologia que eu faço. Mas para vocês entenderem que vocês querem a mão é ouro. Fabiano de 2013. Fabiano de 2019. Primeira pergunta. Fabiano de 2013. Quanto tempo até ganhar seu primeiro real na medicina? Seis anos. Seis anos. Que eu entrei em algo para poder ganhar meu primeiro real. Quem não sabe? Quem faz medicina e dá plantão estágio no meu real. Sabemos de 2019. Quanto tempo para ganhar seu primeiro real quando você entrou no mercado de multilírio? Um minuto. Se eu quiser, 30 segundos. Fabiano de 2013. Quanto você investiu para poder ingressar nessa sua carreira de médico? Não sei. Vai perguntar para o papai. Muitos mil reais. Mesmo que você faça uma faculdade pública, um livro de medicina custa o dobro do teu ponto. Que você está reclamando aí. Caralho. Fabiano de 2019. Quanto você investiu? Na época eu investi em 3.800 reais. Não pagava nem metade da mensalidade na faculdade particular de medicina custa. Perspectiva do Fabiano de 2013 e ganhar dinheiro. Perspectiva de ter muito dinheiro. 6 anos para você fazer uma faculdade, depois você tem que fazer uma prova que é dificílima para passar em uma residência de clínica, depois uma prova dificílima para passar em uma residência de cardiologia. E aí você começa a entrar no mercado e ver que aquela realidade não é linda e maravilhosa. E aí você vai dar um plantão aos trampos e barranco para ganhar dinheiro e em estado social seguro ainda. Mas pelo menos uns 12 anos para você ganhar uma coisa legal. E quer se especializar, claro. Fabiano de 2017. Em 3 anos eu aposentei a medicina. Caralho. No dia 26 de junho, meu aniversário, de 2016, eu vi um basta na medicina que eu não aguento. Graças ao meu irmão. Fabiano de 2013, tempo para a família como médico. 3, 2, 2, 3 da minha esposa. E se eu fosse pai, quem tem filho aí? O custo aumenta ou diminui? Eu ia ter que pegar outro plantão. Não dava para morar onde eu moro hoje também. Fabiano de 2019, tempo para a família. Quem me acompanha nas mídias sociais sabe, toda manhã eu estou com meu filho. Eu sou o cara que mais sei a pepa de morro. E a última. Multilívio está dando uma lavagem na medicina, sim ou não? Sim. Estatus social. É aí que tu pega, cara. Médico é o cara. Residente do Egito. Você sabe qual é o problema? O seu romano ele tem tendência a se agarrar no negativo. Se eu perguntar para você, escreve cinco características que você é foda e cinco características que você é mais ou menos. Mas mais ou menos você vai tirar de lê, tá? A foda você vai se ferrar. Você não vai conseguir porque a gente se agarra no negativo, a gente se agarra na dificuldade. Compartilhar o negativo é legal. Quando você tem um problema é legal, você está próximo e todo mundo compartilhar do seu problema. Quando você tem um sucesso, as pessoas saem de perto de você. Quer saber se você tem um verdadeiro amigo? Conta para ele sobre o seu sucesso. Agora que você já está com a mentalidade pronta, é hora de você tomar a decisão. E eu sempre falo isso. Decisão não é algo que você precisa falar. Eu não preciso que você suba nessa cadeira e begue você a de aonde. Decisão é algo que você vai sentir. E você só sente essa decisão no teu coração num evento ou coisa. Por isso que a gente fala para vocês estarem aqui. E eu gosto de fazer, a palavra decisão para mim está muito linkada a estar próximo a pessoas melhores do que eu. Estar próximo a pessoas que me inspiram no multinível ou não. E eu sempre associo quando eu comecei. E quando eu fui numa reunião. E que eu achei aquela reunião a lavagem cerebral dos infernos. E quando os caras subiam para dar depoimento, eu falei assim. Nossa, pode dar uma coisa. E sabe que é a coisa mais maravilhosa do mundo? Eu já trabalhei no Alcoólicos Anônimos. E foi a coisa mais incrível que eu fiz na minha vida. Durante o internato dos últimos anos da medicina, eu participei voluntariamente do Alcoólicos Anônimos como médico. E lá eu conheci o semelhante atrás semelhante. O ser humano que tem dificuldade de guardar o vício do álcool. Subir aqui e contar a história para ele, para um outro ser humano semelhante. de como ele fez algo que o cara não sabe como vai resolver. Isso são os depoimentos. Alcoólicos Anônimos salva vidas. É um cara que sabe o norte, não o norte para outra pessoa. Ali você toma a decisão de você seguir alguém, de você se esperar e alguém para você ter algum resultado. Ponto número 3. Coragem. Certa vez eu estava conversando com uma menina. Estou conversando com ela sobre as minhas 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 e tudo. E ela está me orientando em algumas coisas. E ela perguntou para mim, Fabiano, o que você vende? Eu falei, a gente fica nessa? Vendo produtos de alta tecnologia, tudo sei o que. Vendo papai, papia. Não, não, não. O que você vende de diferente da grande maioria? O que você vende? Qual é a tua essência? Qual é a razão que você está centrado aqui falando com outra pessoa? É vender produto? É ganhar dinheiro? É cadastrado? Qual é a tua essência? Eu não consegui responder naquele momento. Difícil, durante esse período todo de aprendizado, eu ficar sem resposta. E eu não fiquei, eu fiquei, ela falou, pensa, você tem 24 horas para me responder. Ao longo de 24 horas eu mandei uma mensagem para ela e falei, já sei. Eu vou com coragem aí, gente. Eu vendo coragem. É a minha essência. Que, na boa, o que um médico, vendo bem como eu ganhava, com o estado social que eu tinha, respeitado, meu pai super orgulhoso de mim. Amigo de batendo no meu peito. Botando jalete, botando esteto, todo mundo chama de doutor. Carro bonito, morando bem. O que um maluco desse vai fazer num mercado onde todo mundo te julga? Onde todo mundo aponta o dedo para você, ninguém acredita em você. O teu estado social é um colchão. Tem que ter muito peito para fazer esse cara. Eu falo isso. Eu falo isso com todo sentimento de orgulho. Porque eu não estou aqui falando para médicas e nem estou aqui falando de multinível. Eu sempre falei isso. Eu cresço cada vez mais no multinível quando eu não decido te cadastrar no multinível. Porque a minha grande missão é fazer com que você, que está no tradicional hoje, abra a tua cabeça para você entender que existe uma vida maravilhosa lá fora. O multinível foi o melhor para mim. Eu não conheço até hoje nada melhor do que a gente faz. Só que a minha missão de vida é fazer você abrir a cabeça do que o tradicional hoje está fazendo. Essa é a minha missão. É fazer você ter coragem de tomar uma decisão de mudar a tua vida. De começar algo e terminar algo. E você precisa disso para você, de 60 dias, ter sucesso. Uma crença no que você faz. O cara falou lá que isso aqui é melhor do que a medicina. Uma mentalidade voltada completamente para o sucesso. Tomar a decisão. Estar próximo de quem são os melhores para te ensinar para onde ir. Coragem para você começar. Todo mundo começa. Quero ver se terminar. Essa é a minha missão. E eu quero te falar de exemplo aqui. Será que eu vi um filme do Fred Mercury? Vocês viram o filme do Fred Mercury? Ainda não. Nossa, que filme maravilhoso. Eu vi quatro vezes. E depois você sai de lá, você não para de cantar, né? E, e... Não, gente. Não. O que está passando do meu tempo? Eu tenho uma missão bacana para a gente poder fazer aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Viu? Tantado. Gente, o Fred Mercury, ele me ensinou muito o filme da Arne. E depois eu fui ler muita coisa sobre ele. A gente se inspira, né? E ele foi um dos maiores líderes de todas as bandas do planeta. Ele era um cara que ele conseguia, ele se decretava, a banda se decretava ele como maestro. E o maestro é aquele líder onde todo mundo segue. E eu aprendi muita coisa com ele. E ele falava, eu até li para não falar errado. Ele falava três coisas que me inspiraram muito naquele momento. Para você ser líder e você que tem atitude, certeza no que você está fazendo. E uma coisa que eu achei, querido, olhar de vencedor. Quando o cara sobe no palco empoderado, cara, não era bonito, não era alto, não era forte, mas tinha uma forte. Quando ele subia no palco, todo mundo ficava alucinado. Ele era um maestro. Ele fazia a galera, ele falava, ei, ô, eu, 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 eu. Ele tossia, a galera tossia com ele. Porque o cara não estava copiando aquele cara de uma estatura mediana, feio, queria isso, queria aquilo. Não, ele estava copiando a atitude, a certeza que o cara era diferente. Aquilo inspirava as pessoas. E a própria banda que ficava de boca aberta quando ele abria a boca. E você precisa ter isso. Eu sempre fui um cara muito averso, assim, eu nunca fui um cara muito fã daquelas palestras motivacionais. Vou abrir meu coração porque eu mudei. Eu sempre achava que quando você sentava aí, chegava o cara e eu ia comentando. Tá спira... Fafas... Sobe no palco, vai, hi-five, toa de meus bracinhos e falou. Eu sou diamante. Quando eu olhava para o lado, eu carava lá para quem estiver para você. Eu falei, não. Eu vou fazer. Eu não preciso subir na cadeira. Vai sujar, vai ter uma cadeira. Aí, eu fui ler sobre. Fred Merck, ele começava a falar muito, as leituras que eu fiz dele, sobre essa motivação, sobre tudo isso. E eu fui ler sobre. E é justificável o porquê que o tom de voz influencia muito mais que a palavra. O teu subconsciente, medicamente falando agora, o teu subconsciente, ele absorve muito mais a emoção das palavras. Quando você muda o teu estado emocional, por que vocês lembram até hoje, o Chitãozinho, o Chitãozinho, o Chitãozinho, o Chitãozinho, vocês não lembram nem da mensagem que eu dei depois. Por que eu cantei aquilo? Sei lá porque ele cantou, só sei que ele cantou. A mensagem ficou, as palavras ficaram. O emocional é que se repete. Isso eu fiz no ano passado. Foi no ano passado? Sem saber muito disso. E agora eu percebi. O emocional não te afeta mais rápido do que as palavras. E pra variar, a gente vai fazer uma bagunça hoje aqui. Pode ser? Só pra variar. Não, gente, me ajuda. Não é cantar. Ó. Vamos brincar de frente perto aqui? Quem tá lá em cima, filma, porque vai ser o cacete. Tá? Ó. Tá me dito. Metade do ginásio pra direita, pra minha direita, quando eu fizer assim, vai falar. Quando eu fizer assim, vai falar. É. 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 Calma, gente. Calma. Calma. Daqui pra lá, vai falar. É. A palavrinha que eu li de um médico americano, que ele diz, a palavra que mais emociona as pessoas, vocês sabem qual é? Campeão. Nossa. Campeão é ponto final, é chegada, é conquista, é topo. Campeão é a coisa mais extrema que você pode ter na tua vida. Quando eu falo pra trás, as pessoas falam campeão, ela muda o estado dela. Não sou eu que tô falando. É o médico americano, alguma coisa novagem. Eu soube agora. Tá? Então, daqui pra direita. É. E daqui. Quando eu fizer assim, é. Quando eu fizer assim, campeão. Vocês lembram do estádio de futebol, né? Vamos testar? Não, não, sem palma, sem palma. Não tem palma agora. Não, não. Mais uma vez. É. Campeão. Convido todos os diamantes ao palco pra me ajudar. Por favor, os diamantes e duplo diamante, vem pra cá. Saúde palma, diamante e duplo diamante. Vamos fazer uma bagunça. Vamos fazer uma bagunça. Eu chamei eles porque eles são os maestros. Né? E vão ajudar a reger vocês. Só que agora a gente vai fazer uma bagunça diferente. Só pra testar de novo. É. Campeão. A brincadeira agora vai ser aqui. Vocês me ajudam? A gente vai fazer com todo mundo em coro, todo mundo junto. Assim, ó. Assim, ó. É campeão! É campeão! Todo mundo, todo mundo, todo mundo. É campeão! Vai! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Gente, obrigado. Espero que vocês saiam daí e venham pra cá. Estejam com esses maestros maravilhosos. Vocês são campeões da vida de vocês. Fiquem com Deus. E abençoados, todo mundo. Obrigado, obrigado, obrigado. E aí